John Muta conta história. O livro que hoje nós vamos contar é o livro Quarto de Despejo de Carolina de Jesus. Quarto de Despejo, o diário de uma favelada, Carolina Maria de Jesus. A história Quarto de Despejo é uma história verídica que se passa na favela do Carindé. Carolina Maria de Jesus era uma mulher negra, senha analfabeta, que morava na favela próximo ao rio Tietê, na favela do Carindé, a maior favela de São Paulo naquela época. Carolina trabalhava de catar papel. Carolina também tinha três filhos. João, que era o mais velho, José Carlos e Vera. Carolina relata em seu livro que diversas vezes ela teve que procurar comida no lixo e muitas das vezes ela pegou ossos para fazer sopa, para matar a sua fome e a fome de seus filhos. Na favela, Carolina Maria de Jesus sofria muito preconceito. Chamavam ela até mesmo de preta fedida. O sonho de Carolina de Jesus era sair da favela e ter uma casa de tijolos e não morar mais no seu barraco de madeira. Carolina também ressalta assuntos políticos da época. Muitas mulheres zombavam de Carolina porque ela não tinha namorado e, ao contrário, ela preferia ler e escrever ao invés de ficar xingando. Muitas das vezes Carolina disse em seu livro que preferia ficar solteira do que ter um marido alcoólatra que às vezes poderia até mesmo agredi-la. Algumas partes do seu diário é muito triste. Carolina gostava muito de cantar sobre a realidade e trechos de suas músicas também é apresentado em seu livro. O livro também mostra diversas brigas, seja brigas na favela de homem com homem, mulher com mulher e até mesmo um marido que batia na própria esposa. Vem apresentar pessoas que cometem adultério. Mostra também pessoas alcoólatras durante o livro. No certo dia, algumas pessoas estavam brigando perto da sua casa. Carolina saiu para fora e disse Vou colocar o nome de todos vocês no livro que eu estou escrevendo. Aldário Dandas, que era um repórter, ele estava naquele local para mostrar a realidade da favela. Aldário se interessou em conhecer o livro de Carolina de Jesus, já que ela disse que estava escrevendo um livro e queria colocar o nome de todos aqueles que estavam brigando em seu livro. Aldário Dandas leu seus cadernos, interessou bastante e começou a publicar trechos de seu diário na revista O Cruzeiro. Diversas pessoas leram trechos do seu diário e começaram a gostar bastante. Quando o livro de Carolina de Jesus foi lançado, em três dias foi esgotado toda a primeira edição. Uma vez perguntaram para Carolina de Jesus Mas foi bom mudar de vida, escapar da miséria e conhecer um mundo diferente da favela? Carolina imediatamente respondeu Decepção, pensei que houvesse idealismo, menos inveja. Mas aqui não há muita ambição, mas também desejo vencer a qualquer preço, mesmo que os meios empregados sejam podres. Quando matei um porco lá na favela do Canindé, alguns vizinhos exigiram um pedaço de carne. Rodeavam o meu barraco feito bicho, que fareja a presa. Lá na favela, era um porco, aqui é o dinheiro. No fundo, é a mesma coisa. Lembrei do meu provérbio. Não há coisa pior na vida do que a própria vida. Quarto desespero em diário de favelado foi um dos maiores best-sellers que já teve no mundo. Traduzido em diversos idiomas, este é um bom livro. Recomendo a todos vocês. Zona da Conta História Dizemos que o trabalho foi um dos maiores best-sellers que o trabalho foi um dos maiores best-sellers. Leandro, eu acho que o trabalho foi um dos maiores best-sellers que já teve noussi em que os辱adores. Recomendo a todos vocês. Recomendo a todos vocês.